Passei cinco, uma vermelha e mais cinco, tá vendo? O bordado estava assim, você vira. Agora, pessoal, é o seguinte, tô saindo aqui na primeira, não é? Agora, eu vou passar dez miçangas só verde. Então, eu vou pegar uma, só uma, porque eu quero diminuir. Eu vou passar aqui na primeira voltinha, ó. Primeira, ó lá, viu? Volta dentro da miçanga pra você segurar ela. Ajeita assim, ó, tá vendo? Ó, você tá vendo que aqui deu uma diminuidinha, ó. Aí, eu vou passar. Passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Volto pra passar a última com vocês. Ó, passei três, seis, nove e vou passar a última. Diminuir desse lado, vou diminuir do lado de lá também. Ó lá, ó, viu? Tem que dar certinho um lado com o outro, ó. Só dando uma dica para os... Olha aí, tá vendo nossa pétala? Ó, que linda, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Esse biquinho, isso aqui é fácil. Esse biquinho, esse meio aqui, tá? Nós acabamos de fazer aqui, ó. Só tá faltando esses três aqui pra gente terminar esse e esse. Fácil, fácil. Vamos lá? Saímos aqui na primeira. Agora, a gente só vai usar a miçanga verde. Você quer diminuir? Pega só uma e volta aqui, ó. Fez isso, volta aqui dentro dela e puxa. Ó lá, viu? Agora, você vai colocar uma, duas. É porque, pra fazer, pra gente, depois que você deixa esse molde pronto, pra você fazer ela, é mais rápido. É porque, gravando assim, eu tenho que falar, ficar, né? Ó, três. Não é isso? Saímos aqui. Você vira o seu bordado. Vamos fazer essa parte logo, porque aí você já deixa ela pronta. Vamos pegar duas miçangas, ó. Tá vendo? Aqui não tem a primeira? Você vai entrar na segunda voltinha e vai voltar aqui dentro dela, ó. E vai posicionar ela. Se ficar levantando assim, você volta dentro dela, da miçanga. E vai passar por aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Tá? Vai puxar e vai, ó. Ela vai pro lugar certinho, viu? Tá assim, você vira. Vamos passar só uma. Entra aqui no biquinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui, você entra dentro dela, pra você ajeitar ela e segurar. Aí. Fizemos o biquinho. Agora, nós vamos... Saiu aqui, você vai descer aqui, ó. Uma, duas. Desce com a sua agulha. Aqui. Tá? E vamos... Vai pular essa e vai sair aqui na próxima. Ok? Pular uma. Tá vendo? Vai ficar um espacinho aqui, ó. Aí, você vai pegar uma verde. Pega uma verde e entra aqui, ó. Feito isso, você volta nela pra ajeitar ela aí. Puxou. Ó lá, ó. Virou. Tá vendo? Ela fica certinha. Agora aqui, tá assim, não tá? Vira seu bordado. E agora, a gente vai fazer logo essa parte do meio. Vocês poderiam ir pra frente, mas eu vou fazer logo ela aqui, ó. A linha tá saindo aqui na... Número 1. Você vai colocar duas vezes e vai entrar aqui, ó. Do ladinho. Na linha que tá passando na miçanga. Puxou. Ajeita ela assim, ó. Tá vendo, ó? E sobe aqui na segunda, pra você segurar suas miçangas. Vamos fazer isso, ó. Tá vendo? Vira seu bordado. Pega mais uma verde e passa aqui nessa primeira voltinha, ó. Volta dentro dela. Pra você segurar e ajeitar sua miçanga. Tá vendo, ó? Fizemos esse biquinho. Tá assim o bordado. Você vira. Vamos pegar mais duas miçangas verdes. Entra aqui do ladinho, assim, ó. Do ladinho. Puxa. Ajeita. A hora que você voltar com a linha dentro dela, ela se ajeita tudo. Quer ver? Ó. Tá assim, não tá? Você sobe aqui na miçanga e puxa. Ó lá. Se ajeitou. Tá vendo? Vira seu bordado e vamos com a última. Fizemos o biquinho. Ó. E entra aqui, ó. Viu? Ó. Entra dentro dela pra você segurar essa miçanga aí. Aí, ó. Viu? Então, nós fizemos o nosso detalhe aqui no meio da pétala. Ó. Saiu aqui em cima e já terminamos. Ó lá, ó. Agora, tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer do outro lado. Entra aqui dentro das miçangas aqui, assim, ó. Só descendo com sua agulha. Ó lá, ó. Aqui, ó. Até sair. Entra aqui. Entra nesse aqui da base. Puxou. Entra aqui nessa segunda aqui. Tá vendo? E vamos colocar, ó. Tem que ficar um espacinho aqui, ó. Viu? Ó. Agora, ó. Agora, você pega uma verde, entra aqui na primeira voltinha e a gente vai colocar só três. Ó. Acontece a linha da linha, ó. Viu? Olha que você entra dentro da miçanga, ela conserta. Vai pro lugar dela. Coloca a segunda. Coloca a segunda. Ó. A minha linha eu deixei grande justamente pra... Entra aqui. Entrei aqui. Pronto. Voltei nela. Agora, vocês vão... Ó. Tá assim, você vira. Vamos pegar aqui. Uma, duas. Entra aqui, ó. Tem a primeira voltinha. Entra na segunda. Puxou. Entra aqui dentro dela pra você segurar. Se ela ficar assim, ó. Rebitando, você entra dentro dela, assim, ó. Desce com a agulha e torna a voltar nela. Pra segurar. Ó. Viu? Ó quanto ela vai pro lugar. Se o bordado tá assim, você vira. Vamos pegar uma e passa aqui, ó. Ó. Viu? E volta dentro dela. Pronto. Terminamos a nossa pétala. Igualzinho a essa, ó. Tá vendo? Agora, como que vocês vão juntar as pétalas? Eu vou gravar nesse vídeo logo, tá, pessoal? Ó. Nós saímos aqui em cima, não foi? Você vai descendo aqui, ó. Só descendo as sangas. É bom que você vai até reforçando aí. Quando você tiver... Por isso que tem que fazer com nylon 20. Porque a gente costura muito as miçangas, tá vendo? Se você fizer com nylon mais grosso, não vai conseguir nas miçangas, ó. Tá vendo? Entra aqui. Só tô caminhando com a minha agulha entre as miçangas. Ó. Aqui. Saí aqui na primeira, não é isso? Pronto. Saí lá em cima, ó. Como que eu vou costurar? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ela não saiu aqui pra baixo. Aí você sobe aqui na pétala do lado. E você vai fazer assim em todas as pétalas, ó. Desce nela e na próxima, ó. Tá? Puxou, ó. Sobe aqui na do ladinho. Você vai fazer um caracol, né? Aí você desce nela e na próxima, ó. Tá vendo? Você fecha a pétala assim. Sobe na do lado, ó. Puxa, deixa ela firme, tá? Vem aqui do ladinho. Só desce nela e na próxima, ó. E vai fazendo isso em todas as... As miçanguinhas pra você costurar as pétalas. Claro que com a miçanguinha, vocês vão ter que ter mais paciência. Né? Vai ter que fazer com calma. Não é um trabalho pra fazer com correria. Ó, vai fazendo. Isso aqui, gente, que é chamado ponto peiote. É a forma como vocês costuram as miçangas. Volta nela e na próxima, tá vendo, ó. Sempre assim. Desceu. E aí vocês vão fazendo isso até o final. Pega a outra pétala e vem aqui do lado. Você costura a partir dessas duas verdinhas aqui, ó. E vai ficar essa maravilha aqui, ó. Ó, olha que show. Tá? O pessoal da miçanguinha, tá? Não vou deixar de gravar os meus vídeos de miçanguinha. Não vou mesmo. E pra quem não tem paciência... Precisa ter, né? Pra fazer esse trabalho. Porque realmente não é um trabalho assim que você faz... Os vídeos com pérola são mais rápidos, tá, pessoal? Porque eles são mais... Dá pra você fazer um bordado com pérola mais rápido. Claro que dá, sim. Como em sanguinha também tem hora que vocês pegarem a prática, não é tão difícil, não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo eu vou gravar esse miolinho pra vocês. Beijos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.